deixa eu ver Vanessa Vanessa, fala de onde Ribeirão Preto, São Paulo, minha querida vamos deixar no joinha, se inscreve no canal do Pai que eu tô aqui toda melada de ovo que o Pai quebrou na minha cabeça vai nascer um pé de galinha e um pé de pita, ó a voz do povo é a voz de Deus, gente tá vendo o que ele fez? foi o seguidor da gente aqui caiu nas cartas do ovo foi o seguidor nosso, Rob mandou quebrar ovo na cabeça dele, eu quebrei eita, obrigada pelo prazer Rob, que Deus te abençoe, Rob muito obrigado pelo presente, aí é do shampoo que Deus abençoe suas finanças muito obrigado meu irmão, Deus abençoe grandioso, meu pai hoje quis falar com o Jaque que Deus, hã? pai hoje não quis falar com o Jaque não, porque eu tava sentindo aqui já quem foi que falou, foi ela? não, porque eu tava sentindo aqui já, eu saio de casa muito obrigado, meu irmão, você é nóis muito gratidão mesmo Rob, que Deus te abençoe suas finanças aonde você botar suas mãos que Deus te prospere, você monte viu Rob, que Deus te abençoe de paz, saúde primeiramente saúde que a gente precisa, né Rob que Deus te abençoe, prospere você que Deus abençoe suas finanças aonde você põe as suas mãos que seja que você põe as suas mãos que seja abençoado abençoado por Deus já é abençoado muito obrigado Rob tá aqui sorrindo Vanessa querendo pai é nóis Robson cuida Fran que tá fedendo aqui olha mas rapaz quem quiser poder fazer trolagem com a Fran é só pedir aqui no Jaque que eu faço na hora Vanessa querendo já já vou fazer lá e tu vai lá Fran vou eu recebo eu recebo pai glória a Deus pode receber Robson com toda fé quem pede trolagem com a Fran eu faço sim ó Robson tem um vídeo show de bola feito com o pai do Brasil ontem enchendo minha paciência eu ontem eu tava um pouco meio folgado não ontem folgado assim né eu fui até em Araraquara antes de ontem cheguei lá 4 horas da manhã fui lá comer um pedacinho de churrasco em Araraquara aí ontem eu tava fazendo a gente chegou mas eu fazia um vídeo olha eu disse vamos aí eu fui fazer um conteúdo mais dela ontem mas eu esqueci Robson foi 9 minutos o conteúdo dela o vídeo foi 9 minutos eu achei tão boa a brincadeira sabe que eu falei pra ela que ela ia de jumentinho Robson pro Nordeste eu vou lá ver eu agradeço eu esqueci quando eu pensei que eu tava 9 minutos e 1 segundo parece Jardim tá com os corações já enterou uma hora de live vou cuidar de almoço pra depois curtir a live dos amigos também que já é de 10 horas isso e de noite estarei de volta mas já de volta obrigado que Deus te abençoe Jardim Robson que Deus te abençoe meu amigo que Deus paz e saúde toda sua família Robson brigadão Robson que Deus te abençoe muito cala danzado cala danzado cala danzado cala danzado cala danzado esse Robson vixe vocês moram perto de mim eu estou lascado Robson socorro bem viu Robson o Robson você mora onde Ribeirão Preto São Paulo Robson é nós moramos aqui em Ribeirão Preto o Robson próximo aqui Araraquara próximo aqui fica Franca fica Sertãozinho fica Sertãozinho fica quantas cidades aqui gente fica Serrana fica quantas cidades tem aqui é é tantas Serrana e outro aqui Robson agora esqueci aqui é Serrana fica Franca Araraquara 60 quilômetros da minha casa olha aí olha aí como é longe é longe a Franca vai te pegar pau no ovo na cabeça 60 quilômetros sou de Guariba aqui pertinho Guariba Marrapa eu vou na semana passada aí Robson Guariba pertinho olha aí a zebra vai torar nos pinhados mesmo eu te vai aí é semana passada tadinho da Fran Robson se ferrou Guariba Guariba aqui perto é aqui eu fui lá semana passada lá eita todo mundo todo mundo mas rapaz Robson muito obrigado a gente teram já uma hora de live já aí a gente vai fechar o Deusão e o Gui tô lascado robson